O número de anagramas da palavra vírus, né, pô, essa parte de vírus, né, cara, a gente tá aí no meio dessa pandemia aí, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, então vírus, mas vamos lá, galera, grande bizu, o que que tu vai fazer? Pega isso aqui, que é maravilhoso, você vai escrever assim, ó, permutação, tu nunca mais vai esquecer quando usa permutação, vai escrever aqui anagramas, e vai escrever aqui coloco fatorial, pega o bizu que isso é muito poderoso, cara, coloco fatorial, beleza? E aí tu vai fazer uma seta, ó, falou anagrama, problema é de permutação, pra resolver, coloco fatorial, acabou, então, ó, segue o fluxo, falou anagrama, problema é de permutação, pra resolver, coloco fatorial, mas coloco fatorial em quem, Renato? Nas letras, né, vírus, quantas letras tem a palavra vírus? 5, então a resposta vai ser 5 fatorial, acabou. Mas, Renato, como é que eu resolvo 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120, acabou, simples assim, show? Qual é o meu gabarito? Letra B.